Essa gravação aqui, mano, que eu sei que isso aqui vai ser da hora, hein? Vamos ver se essa danja aqui... Você achou a entrada? E a água... Vai abrir? Nossa, esse priste tem uns poder cabulosos, né, mano? A galera falou que ele só chegava, curava todo mundo e tal, ele já enfrentou o inimigo lá, tirou um x1 com ele, agora ele vai abrir o mar de... O mar vermelho aqui. Caraca, a entrada é... Isso aqui tá parecendo que vai ser cabulosos. É o priste das galáxias. E ele vai abrindo, vai entrando pro meio e vai... Fala, Necromância, como é que você tá, mano? Boa tarde. E aí, meu querido, jogando muito WoWzinho, Ark, o que você tá fazendo da vida? Obrigado pela raid ontem, hein? Tamo junto. Putz, até a entrada aqui é diferente, cara. Vamos fazer épica ou vamos fazer normal, chat? A normal, acho que não ia ter... Pelo menos se a gente morrer, morreu, né? Quero ver sangue. Normal pra tu não morrer muito. Não, vamos no modo... Eu confio no meu potencial. Vamos falar com a Aman aqui. Agora começou as DGs ser escuras. Você andar e não ver onde você tá pisando. Faz um portal aí, Aman. Vai, Aman. Certeza que aqui vai ter uma azaranha cabulosa. Uhul. Ah, tem o jump. Calma, calma, tem o jump. Do not worry. Vem que eu te protejo. Faz a luz pra nós. Achei que era uma sala secreta ali. Cara, eu só queria dropar uma ombreira pra ficar com uma ombreira sem ser roxa. Pritch resolve tudo, né, mano? Ah, pior. Temos uma estátua budista aqui, cabulosa. Nem sei se é budista falando merda aqui. Será que tem puzzle dentro do trem, mano? Cheguei na dungeon, eu cheguei. Tô meio perdido na história porque ele chegou. Por que ele tá aqui, na verdade? Tô jogando no modo épico. Rapaz, esse Pritch aí é como? Olha! Os Pritch são tão diferenciados ultimamente. Caraca, tipo Tomb Raider também, mano. Aqueles cenários, né? Como a gente tá embaixo da terra... Nossa, muito louco, velho. Combina com o mapa do lado de fora, né? Aí a água fica caindo. Top, 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 top. Toca aqui... Onde nossos problemas começam. Lembrar de apertar a poção toda hora. Parece que nós não estamos aqui. Eu vi o final da dungeon. Demorou, demorou. Caralho, por que eu tô atacando nessa velocidade? Pelo amor de Deus. Tô... Tô um god já. Tô até gastando habilidade onde não precisa. Cara, que velocidade que eu fui. Eu fui, velho. Poste o Void só pra ver. Eu vou postar no YouTube isso aqui, rapaz. Vou postar no YouTube. Tô gravando, rapaziada. É, agora eu já pulei. Agora eu não consigo te ajudar. Vamos, Pritch que tem um poder daquele. Se não passar por esses bichinhos... São muitos. Agora eu tenho liberdade. Pronto. O meu buff... O meu buff acabou. Mano, olha o dano que os bichos me dão, velho. Eu acho que Epic não foi uma boa escolha, hein? Ó, aqui tem um bagulho pra dar um pulo já. Criação de conteúdo. É exatamente. Ó, só pra pegar a manga. Chupa essa manga. Aprender a fazer os pulos. Entendi, entendi. Agora o que eu... Agora tá legal, mano. Porque os bichos, eles vêm na minha direção, né? Quando a gente tá do lado de fora do mapa... A gente tem que ficar indo matando os bichos um por um. Se a gente anda um pouco mais... Se a gente anda um pouco mais, eles esquecem da gente, né? Quase a fujicova já. Grupamos um brinco. Caraca, eu já tô com dois... Dois brincos melhorzinhos aqui. Pô, aqui eu vou voltar um pouquinho... Porque aqui tá com uma carinha que vai ter um baú, mano. Nada. Pelo menos a gente não cai, né? Ufa. Vou explorar tudo. Isso aqui provavelmente é um bagulho que vai liberar futuramente, né? Tá parecendo muito um... Um altarzinho de vida aquilo ali. Cara, pelo que o erro tava falando ali... Ô, erro, valeu. Obrigado, mano. Obrigado por ter aparecido na live. Tamo junto demais, meu querido. Obrigado pelas dicas aí. Bom trabalho pra ti. Ele tava falando que já tá tendo o alfa fechado, mano. A Amazon, que tá com os direitos de publicar aqui no Brasil, já tá com o alfa, cara. Os caras já tão... Acho que vai lançar... Acabar lançando antes do... Acabar lançando antes do... New World lá. New World. Mais forte, mais forte. Ah, ainda não posso equipar. Não tá no meu nível. Amazon tava investindo em MMO, velho. Os caras tão... Os caras tão vindo com... Olha que louco. Os caras tão vindo com tudo pra cima do... Mercado brasileiro de games e entretenimentos. Basicamente, a gente vai ter que ficar indo atrás dessas alavancas, então, né? Ah, me cancelou. Uai, não cancela a minha animação não, jovem. Vamos ver se o dano dessa skill tá... Ainda não tá aniquilando os bichos. Aumentar um pouquinho mais. Tem uns skillzinhas minhas que são muito pai ainda. Mas, dá pra fazer uma bagunça. Vem pra cá. Fala, Eric. Obrigado pelo follow, mano. Põe uma alavanca aqui. Apertando a skill não vai. Devia ter usado essa habilidade quando tinha mais bicho, né? Não, agora. Os maguinhos são... Confia no poder da luz. Abri mais uma alavanca. Cadê os bichão, mano? Cadê os bichão, mano? Os bichão gigantesco. Meu Deus. Rapaz, o tempo fechou aqui. Passagens secretas. Passagens secretas. Essas manguinhas tem tudo quanto é lugar, né, cara? Que perdeira. Vamos lá. Vamos lá. Ah, começou. Começou os bichão. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 A alma bem dormida. O que? O que é isso? O que é isso? Eu não posso me viper antes de sair daqui. O que é isso? O que é isso? Tem alguma coisa financeira que depende de pensar, tem alguma coisa importante não. Peguei a mãe, peguei a mãe Peguei a mãe Peguei a mãe Nossa, que louco Peguei não Lembrando que tá no épico Bosta, tava no meio da skill Acabou já Nossa, pancada nesses caras aqui Caralho, se eu atacar eles, mano Eles vêm pro fight Nossa, eu ainda morro ainda De bobeira Aqui, não morro nada Respeita Zandalar Pra sempre Parece, né, velho Vou encontrar a Talange aqui Apá, até entra pro meio da treta Me lembrou aquela DG do WoW E a gente fica, tipo, num ringue Aquela DG do Pandaria, tá ligado Nossa, achei das trepezinhas no mapa Pode abrir Pode abrir Ah, tinha uma maracutagem ali, rapaz Vem todo mundo Vem todo mundo Vem every body E abrir o circo, pegar fogo A transição é bem feita, né, cara Transição tá muito bem feita E subsidiar um minuto E outro buffet Vou dar um big pull pra ver se funciona Todo mundo está tudo bem Valeu, Galinastia, é nóis. Pra ação, meu parça. Tem um bicho aqui que dá conhecimento pra matar ele. Dá até mais fortinho, né? Eu tenho que buffar essa skill aqui, cara. Depois eu vou buffar ela. Porque ela é muito utility no bagulho. Mais um brinco. Boa. Ó, tem jangada, mano. Transição. Será que vai ser tipo aqueles jogos do Super Nintendo que pulam os inimigos no elevador? Na jangada? Já viram? Isso é da hora. O combinho tá show, né, mano? Nem preciso fazer... Enquanto o dano dessas duas habilidades forem suficientes... É, corredor polonês. Corredor polonês. Venho. Tá, ó. Ó. Achei que ele lá era o boss, mano Quantos bosses será que tem por dungeon? Quero o boss final, oxi Não sei Não sei pra que serve Esse conhecimento de mob, cara Deve ser pra algum tipo de Glossário, né Coleção, sei lá Deve mostrar que você já matou Aquele tipo de bicho Coleta as informações dele Deve ser alguma coisa assim Caralho Da bicho de Osmar Como é que chama? Esse tá com cara de boss final, né, mano É o... Aquele um do diabo lá É o Bewitched Doctor Vem todo mundo Vem todo mundo Vem todo mundo A loucura é de graça Rapaziada Fiquei preso Caraca, tem bicho até Dá com pau, velho Subestimei, subestimei Vamos lá Devia ter usado essa poção Que também busquei Vamos lá Que também busquei Só que prende boss, mano Não prende Ai, não prende nada Valeu, chapa Obrigado pelo valor, mano Cadê ela? Gastando evasão na hora que não pode E aí na hora que precisa Não consegue Eu acho que ainda não É o boss final, mano Mas gastei um negocinho, hein Tá vendo? Aparece esse livrinho Quando você pega as coisas Porcadinha dela Viu lentíssima Aquele raio que eu tomei na cabeça Você viu o tanto de vidro que sugou? Claro que eu só morri Porque juntou muito bicho Aí eu pertei Eu tava sem evasão, cara Pra sair de perder Que droga Chega aí Chega, chega, chega Os bichos tão ficando Meio dourado Meu Deus Não pode acabar as potions O que é essa galera aqui? Tem como Funcionar Bicho-rending? É tipo elite, né, velho? Da hora Tá tipo um sistema de dungeon Parecido com o WoW, né, mano? Três boss Quatro boss Interessante isso Geralmente o que a gente via no Diablo Que é um jogo que a gente tem como referência Nesse estilo de game aqui É que quando a gente chegava Finalizava a fenda, né? Aí era só um boss Agora a gente tem várias paradas Pra enfrentar Da hora Ó, agora Ah, essa porta aqui Tá com cara de boss final Ah, não Que não sejam uns bichos Ranged Rush guns, então Tá acordando um capiroto Aí, velho Tati Galera do canal Isso Tá com cara de um boss final, mano Não vou agarrar todo mundo agora de novo Mesmo Eita Caralho 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 Oh, essas meninas aqui Ficam atacando os Pargoletinha É chato Fechou a porta atrás É igual aquela coisa Você chega no final do Quando o jogo Começa a te dar muito item Fudeu, guys Oh, fuck Muito item A música para A porta atrás Fecha Algo de bom Nossa Que loucura Jovem Mano Vamos com calma Vem tranquilo Quem se atreve Chamar o rei da escuridão Então fui eu, mano Vou ver qual que é a dele Fica preso aí No meu Caraca O cara me ignorou mesmo Vamos de boa Vamos de boa Tomei uma de graça Ele dá slow pra caramba Ele é tranquilo É tranquilo, é tranquilo Vem tranquilo Mano, toma essa então Sai de cima desse bagulho Diabo mais boçandi Caraca Meu Olha o Priste, jovem Como é que o cara Entrou na cena Caraca Esse moleque é diferenciado É o rei da escuridão Aí chegou o Priste Justo Come on Fala que nem o Wolf Como é que você tá, mano Cara, ainda tem mais Ô Priste, faz um Tem mais sete barras de vida O bicho ficou mais forte, galera Puta merda Essas que eu não fiz de acertar A dele é mais fácil Ah, não, não Mano, eu tô me sentindo jogando Sabe o quê? É Nio Nio? Não Como é que chama aquele jogo japonês Lá que tem uns É muito parecido Tipo, aqueles demônios japonês Nio Nio Não, não é Nio Automata, não Vocês estão ligados O que eu tô falando? Sekiro Não, também Sekiro Nossa senhora Não ideia, não Deixa que me curou É, eu já tô batendo Morre Morre Vou embora Caraca, olha o dano que tá dando Ah Frunk Não deu tempo Cara No meio de habilidade Você não consegue dar dash No meio de habilidade Você não consegue dar dash Pô, que triste Pô, que vergonha Era pra ter sido 100 mortes Nio Nio Isso Parece Nio, velho Pô, vamos pegar esse negócio aqui Que que é isso Olha a câmera que muda Eu tô com um livro da luz Apertar o quê? Olha, é action O bagulho Olha, eu que controlo a direção Não tô nada Nem fodendo Vai Ai, ai Onde você está mirando? Queimando formiga na lupa Putz, viagem Tudo de novo Vai pra lá, jovem Pô, eu tô num loop Infinit de habilidades Ah, ele meio que Prende o livro Procurar Oh, o Preach Me dá uns spins A real é Não pode ter pressa Pra bater, mano Você tem que esperar O melhor momento Esse não foi um momento Caralho, velho Eu tô preso Ah Pris, me cura Ah, vai se fuder, velho É eu escolher usar a habilidade Putz, eu tô acabando Com todos os meus reborn Ah, não Entrei de novo No bagulho Olha que mentira Eu não tava no negócio Gente Putz, que boss louco Oh, eu vou parar Pra castar um bagulho Vai aparecer um bagulho Não, não pode ser Uh, tomei Nossa, que sonzeira Da hora, velho Morre de uma vez Nice Pega o livro Pega o livro Pega o livro Agora eu tenho que mirar nele Tá acertando? Ai, glória a Deus Tem que ser calmo, cara Tem que ser calmo Tem que esperar Porque você começa a castar skill No momento que o boss tá castando Que ele vai Você sabe que ele vai botar um negócio no chão O tempo hábil pra você Dar o dash Não é tão Que loucura, velho Achamos uma espada Vai Dá pra mim Eu preciso Agora que vai liberar um negócio que o cara falou, mano Eu achei que você não faria isso Você não poderia fazer isso Esse maluco parece Parece Kingdom Hearts Esse cara Esse boss aí Por trás de um grande demônio sempre tem um jovem gótico Oh, rapaz É, ele mudou de spec Mano, muito Devil May Cry isso, cara Muito parecido Lembra demais Bem feita essa cutscene, velho Bem feita Tá eu sozinho no mundo de novo Me dê a espada Obrigado Primeiro coisa pra cá Armadura nova Nice Ombreira nova Ufa Ufa Deixei de usar ombreira roxa A calça marrom que é mais forte que a minha calça Habilidades Temos a Holy Land Temos a Nossa, apareceu outro negócio aqui, cara Holy Knight concentrates his strength Rushes forward Ah, isso aqui é bom, hein Eu vou tirar dessa aqui Ih Ué, essa skill aqui também é nova, não é? Não, já tô utilizando Valeu, Rafael Obrigado pelo seu follow Mano Vamos mudar Holy Land, mano Eu acho que essa Holy Land É skill pra ajudar o grupo Movimento dos inimigos Na área, efeito é reduzido A habilidade não pode ser interrompida E cooldown reduzido Quanto que é o cooldown dela? 18 segundos vai pra 16 Ah, vamos reduzir o movimento dos inimigos Dentro da área Vamos ver É um Holy Land aqui Holy Land Cura, será? Esse raio é da poção que eu utilizei sem querer É o Holy Land Ah, isso aqui tem que carregar Ah, tem um bolzinho aqui do boss ainda, meu parceiro Fala mix dematosei aí, mano Que eu tô jogando de pala Uh, uma espada ali cabulosa Blade of não sei o que Blade of Dishonorable King A espada do Do rei desonrado Ela é mais fraca que eu tô E a aparência é a mesma Então Whatever Onde que eu vou agora? Supõe-se Que eu tenho que apertar F2 É isso, rapaziada Mano, obrigado quem assistiu Tamo junto demais Não esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito Ajudar a gente a bater a meta de 20k E vamos continuar upando no joguinho, velho Muito bom mesmo Beleza? Forte abraço Valeu, galera Tchau